Fala Rapaze! Galera, nós temos várias notícias hoje para vocês! A primeira é, não tem comentando comentário essa semana. Ahhhhh! A galera tá feliz, até que enfim! Por um motivo bom. Qual é o motivo? Então, por que a gente não vai fazer um comentando comentário essa semana? Começa lá atrás da nossa história. Vai ser um Big Bang A 13,4 bilhões de anos! Então, aí, depois disso tudo, chegou aqui, no dia de hoje. Aí, por que não vai ter comentário comentário? Porque os astros se entrelaçaram, a gente tá participando de uma votação da Capricho, A gente precisa muito da votação de vocês Você tá sem modos nenhum, né, Leandro? A gente recebeu uma mensagem de uma fã Dizendo que a gente tava participando de uma votação A gente tava participando de uma categoria Melhor canal de cover Correndo junto com a Gabi Lutai, com o Noa A Sofia, a Mariana Faz vídeos Anos e anos Mas aí a gente tá participando Meio que de Paraquedas, né? A gente não sabia Olha só, a gente não sabe o que a gente vai ganhar Se a gente vai ganhar Uma coisa é certa A gente começou sete meses atrás E a gente jamais esperaria estar participando Da votação da Capricho hoje Com a Sofia, com a Mariana, com a Gabi Então, só de a gente estar participando É uma honra, né, mano? Se a gente ganhar, eu não sei nem... A gente queria que vocês votassem A gente queria que todo mundo se unisse e votassem Mas que fosse uma coisa tranquila Saudável pra todo mundo Porque na música não pode ter competição, cara Não pode ter Não é disputa, é uma parada tranquila Mas vamos ganhar, hein? Inclusive, vota Comenta aí Dá uma comentada Pum, votei Pra votar Você vai entrar no site da Capricho Aí vai ter lá A penúltima categoria é nossa Você vai clicar na Trigol Pode clicar nas outras meninas também Mas é importante que você clique em Trigol Coraçãozinho Vai ter a opção de encerrar a votação Tem que descer Apareceu um numerozinho lá Tá 10 segundos Pode Aí, quer votar de novo? Tá fazendo nada? Tranquilão? Espera 10 segundos Porque tem a quantidade de 10 segundos Vota de novo Pô, não tô fazendo nada Quer votar de novo? Vota de novo Se você tiver muito sinado pra fazer Abre 20 abas Vota Pelo menos umas 12 horas por dia E agora vamos aproveitar que a gente tá aqui Tranquilo Não vai ter comentando comentários A gente vai pedir agora um comentário Do nosso querido parceiro Queria que vocês explicassem Como é que a Trigol começou Quem fez a pergunta foi o Arroba VRNT VRNT? Teu Instagram? Tem, né? Pô, não tem Galera, quem quiser seguir o Vince Vá lá em Bangu Na casa dele Não, peraí O interessante é a gente tentar Pegar o contexto histórico De como começou tudo Sério? Tudo gira em torno do início do universo É, tá, beleza Mas só que a Trigol Como é que foi? A Trigol começou a gente Dando uma zoada aqui mesmo Dando uma tocada A Trigol não tem muito a ver Com a origem de tudo, não Só quis explicar o motivo do todo É, porque o todo O todo pra mim serve O todo pra mim serve Pra não entrar chuva De chuva, é O Fernando Milano tá com a pergunta? Inclusive, que ele tá maravilhoso Quem quiser seguir ele no Instagram A Fernando Milano? Fernando Milano? Fernando Milano com dois L's? Segue aqui, ó Logo a Fernando Milano Ele vai fazer a cama da boa Quem consegue falar mais rápido Um prato de trigo para três tigres tristes Quer que eu fale rápido? Rápido, é Um prato de trigo para três tigres tristes Ele falou errado Ele falou um prato São três pratos É É, um prato Que migue, cara Fala de novo Hum, vai Três pratos de trigo para três tigres tristes Três pratos de trigo para três tigres tristes Fala, meu ciliano Não sei falar esse nome Não gosto desse tipo de brincadeira Eu não gosto Sabe por quê? Fica aqui, ó Fica aqui mais uma vez Pô, eu tô tranquilo Vai, vai, vai Da dancinha da garrafa É, na boca da garrafa Três pratos de trigo para três tigres tristes Tigre Eu falei tigre Galera, é o seguinte A gente tá concorrendo A gente quer ganhar A gente quer também agradecer capricho Por ter botado a gente na votação aí O link da votação vai estar aqui embaixo Nesse vídeo para você votar Ele sempre fala que vai estar o link Nunca bota Sou sempre eu que boto É, cara Não pode falar isso, cara Agradecer a galera que tá votando Tem muita gente me mandando mensagem Foto Falando que tá votando incansavelmente Então Mandando mensagem no número 2569-69-69-69 Então eu queria dar um obrigado especial Para a galera que tá votando Diretor Tem já o resultado da votação aí? Acabei de pegar aqui 99% já apurado E a ajuda indica que vocês ganharam Então é isso, galera Votem bastante Ajudem a gente Trigou na cabeça Segue o caminho Pegue a sua direção Todo mundo junto Foco Paz Nós Fé É Jorge Matheus Tchau Tchau